lavadora eletrolux turba coagete 15.2 kg hoje ela tá lavando uma carga de toalhas de mesa vou utilizar o programa roupa de mesa nível automático, etapa agitação, não quero duplo enxágua, nem eco, nem passar fácil nada ela já tá com água como eu desliguei só pra mostrar pra vocês, ela vai corrigir o nível da água mas ela já tá no nível certinho, ela sempre acerta o nível automático o sabão que eu tô utilizando é o aro, muito bom essa agitação é pra verificar o nível automático o sabão é esse daqui gente, ele é de torneirinha, muito legal e o cheiro dele que é muito bom o nível automático ficou fixo e o amacente é o Down em água fresca e essa é a agitação do programa tá bom 1 2 1 2 2 2 3 4 5 5 Como esses itens limpar fácil Eu vou deixar ela lavar nessa agitação Por mais que tenha gordura, né? Eles estão bem gordurados Mas eu... A LTA, gente, ela se saiu muito espetacular Eu adorei ela Então vai fazer a etapa de agitação Temos o programa Tira Manchas, que é assim Bastante amplitude Poderia estar usando Pesado sujo, que é assim E o delicado, que é assim Bom, eu deixei ela lavar no ciclo Tira Manchas Ou, Mito No ciclo Roupa de Mesa Agora, então, eu vou deixar ela fazer a etapa final No ciclo Tira Manchas E tapa agitação Nível para sempre o mínimo Porque senão ela vai ficar fazendo verificação Toda vez que eu mudar Tira Manchas Tira Manchas Tira Manchas Vamos lá. 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 Começou a encher para fazer o enxágue. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Assim que ela comece a agitar, eu volto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a movimentação. Vamos lá. 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 Roupa de mesa de novo. Roupa de mesa de novo. Bom, agora eu volto com vocês na centrifugação final em 1000 RPM. O nível baixo não atinge o filtro, então ela não pegou fiap. E também porque esse batedor não desgasta a roupa. 1.000 RPM. Para a LTA se interfugar em 1000, a gente tem que estar no programa pesado sujo acima do nível alto. Então eu ainda coloco o turbo aquajete para garantir que ela vai a 1000 RPM. Travado aqui também está. Vamos lá. 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 aqui centrifugando as roupas que a Ego lavou no Rápido a LTA na hora de frear Deus que me perdoe pensa numa menina que gosta de se aparecer a LTA na hora de frear 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 qual será que desliga primeiro? a LAC já parou só que a LAC espera destravar a tampa depois de um minutinho que ela destravou que ela desliga a LTA freia acabou já desliga vamos ver a LAC ainda está com a bomba ligada acho que a LTA termina primeiro a LAC já desligou a bomba a LTA parece que está ainda girando não freou bom, se bem que o vídeo é da LTA mas eu estou gravando ali a LAC a parte vai desligar foram juntas a LAC foi pi já desligou a LAC foi pi bom, gente terminou fica muito centrifugada estão muito limpinhas cheirosinhas e bem enxaguadas a LAC é essa carga que eu lavei lá na Ego está limpinha enxaguadinha bem centrifugada aqui na LAC as duas, né? mas o vídeo mesmo foi o da LTA é isso, gente muito bom tchau, tchau porque tudo que a Eletrolux faz é pensando em você